Música Muito boa noite Sabe que queria começar com um pensamento que vai liderar a gente para o tópico Se Deus quiser, Master do Shur de hoje Fico pensando às vezes e obviamente quando a gente pensa sobre algo é muito bom pensar Às vezes as pessoas vivem a vida sem pensar Só o fato de parar e pensar de vez em quando já cria frutos maravilhosos Quando a gente pensa de uma forma saudável, óbvio, e de uma forma feliz Estava pensando o seguinte Quanto sortudo nós somos de ter o privilégio de termos a Torá Kudoshá como presente nosso O que isso quer dizer? Eu não sei exatamente o que a gente fez para merecer esse presente tão show, tão maravilhoso Que é a Torá Kudoshá de verdade Óbvio que tem, a Gomará aborda isso se é mérito dos avós, dos nossos patriarcas Ou pelos esforços que nosso povo passou em muitas jornadas, países, séculos e continentes Mas, being as it may, da forma que for Ser Yehudi é um presente incomparável, é isso mesmo Eu queria começar com vocês por aqui Que delícia ter o presente de ser um Yehudi Ter a Torá na nossa mão Tem um passo que tem um verso, meus queridos No fim do Sefer Torá Mais precisamente em Parashat Kitavô De repente, Moshe Rabenu, no fim da vida dele, está conversando com o povo Dando algumas instruções, algumas mitzvot De repente, ele chega para o povo e fala Olha, fim do Sefer Torá Oi, deixa eu contar um negócio para vocês, diz Moshe Rabenu E o povo fala Com prazer, manda Habibi Nesse dia, você vai se transformar, se transformou num povo Que dia que é esse? O que aconteceu? Você, povo Yehudi Moshe Rabenu, mais uma vez, contando para o povo Virou uma nação Mas o que aconteceu nesse dia? Então, se a gente olhar lá na Parashat Que Moshe fez um pacto com o povo Yehudi A gente assinou o contrato, levou no tabelhão Testemunhas Que a gente vai cumprir a Torá Aí Moshe Rabenu falou Opa, aí sim, aí sim, Habibi Nesse dia, você virou um povo Qual dia? No dia que Moshe Rabenu fez um pacto com a gente Referente às mitzvot e haverot da Torá Cumprir e não transgredir, respectivamente Então é interessante Se a gente for pensar junto Em algo, assim, estrondo Olhem que master Um povo Para ser um povo O que ele tem que ter? Povo italiano Porque ele é o povo italiano Porque eles moram na Itália Ou nasceram na Itália Ou vieram da Itália O nosso povo é um povo que não tem terra Como assim? Não Deixa eu explicar o que eu quis dizer Óbvio que tem a terra de Israel Que é um lugar kadosh indiscutivelmente Certo? Uma terra especial e maravilhosa Mas a maioria da história do nosso povo A gente passou fora da terra de Israel Quem abrir o livro de história Ou o Rav Google Vai perceber que a maioria do povo Do tempo que o nosso povo viveu A gente viveu fora da terra de Israel Então o nosso povo não é um povo Pelo fato de ter a terra de Israel Óbvio que Baruch Hashem Que é um lugar kadosh Mas de novo Não foi isso que transformou a gente num povo Tá bom Então tem uma outra coisa Que os italianos, por exemplo Vai no exemplo tem É que eles falam italiano Os italianos falam italiano Ah, então Talvez é o idioma Se não é a terra Talvez é o idioma Mas Habibi O idioma também não pode ser Olha que interessante Por quê? Porque a maioria do nosso povo Durante todas as gerações talvez Ou muitas gerações Vai, se a gente quiser falar A minoria do povo Que falava hebraico Lashonakodesh Eu me refiro Então, de novo Não é a terra Não é o idioma Talvez é a comida Vai, last shot Vamos tentar a comida Também isso nem se fala Essa é fraca Vai Porque os ashkenazim no gefilte fish Os faradim no kibibissanie Então, não é possível Que o povo todo Era unido por uma língua Por um idioma Por uma terra Também não Por um alimento Também não Então A pergunta é Então O que que é? O que que fez a gente ser um povo? Isso não é a terra Não é o idioma Não é a comida É o que faz normalmente Qualquer nação do mundo Ser uma nação Ser um povo A resposta É o que a Torá fala pra gente Em Parachat Kitavô Hayomazé Hoje Nihietaléam Você virou uma nação Disse Moshe Rabenu pro povo O que aconteceu hoje Naquele dia Moshe Rabenu assinou um pacto Que a gente vai cumprir a Torá É isso que faz a gente ser um povo É isso mesmo A única coisa que fez sempre E fará sempre com que nós Fossemos um povo É a Torá Kudoshá Talvez A gente pode se questionar agora Na nuvenzinha aqui Da nossa mente Ah E no Egito? No Egito ainda não tinha a Torá No Egito A gente estava Virando um povo Ainda não era um povo E já tinha a definição De sair do Egito Com um propósito No Ê Já estava escrito Har Sinai Ou seja Mesmo quando não tinha a Torá Tinha a definição De chegar lá Em alguns dias Receber a Torá No deserto Ou seja O que faz com que cada um de nós E o de Se identifique com o E o de É o fato que a gente recebeu a Torá Todo o resto é maravilhoso Da Shona Kodesh é maravilhoso Elit Israel Nem se fala que é maravilhoso Comida Judaica Também Nem se fala que é maravilhoso Os faridus Acho que é nazi Cada um com gosto dele Que vocês não se discutem Mas O que faz a gente Paft Ser o povo É a Torá Kudoshá Porque a única coisa que teve Durante toda a trajetória do povo Quer dizer Quando a gente vê dois Eudim Que se encontram no aeroporto Todo mundo já passou por isso Os dois chegam no aeroporto Seja de outra cidade Ou da mesma cidade Mas Talvez não se falam muito Porque são de bairros diferentes E de repente Você chega no aeroporto E os dois vão se cumprimentar Cumprimentar Como é que vai E etc e tal Você mora na mesma cidade Com ele Nunca falou com ele Eu moro em outro lugar E nunca falou com ele Como é Como que vai Posso te ajudar Falar oi Boa noite No menor dos casos O que que faz É esse Kesher Essa união Esse link Uma resposta Quatro letras Em hebraico Ou em português Torá Mais nada Então Eu queria aproveitar Já que Baruch Hashem A gente tem esse presente Maravilhoso Que é a Torá Que vale muito mais Do que uma joia Sem desmerecer a joia Óbvio Eu queria olhar com vocês Uma Midah Bomba Que tem na Torá É o seguinte Acompanhe comigo Queridos Quando Bnei Israel Foi construir O Mishkan Mishkan É o tabernáculo Ou eu costumo dizer O Betamigdash Móvel Que acompanha a gente Durante toda a jornada No deserto Moshé Rabeno Precisava construir O Mishkan O Mishkan Era de ouro E outras partes Não De prata Outras partes De tecido Outras partes De couro Moshé Rabeno Tinha Que angaria fundos Para isso Então Moshé Rabeno Fez um Charity Século XXI Vamos lá Dinner Jantar De arrecadação Torá conta Para a gente Que ele pediu Para o povo Fez um apelo E aí Teve uma coisa Muito interessante Que foi o único Jantar De uma instituição Beneficiente Que teve um superávit Que sobrou dinheiro Sobrou Chega Já deu Raje Moshé Rabeno Falou Please stop Enough Chega Foi o único Jantar Foi o único Apelo que teve Que sobrou E os doadores Já chegam Não podiam mais Dar dinheiro Por quê? Porque tinha mais Doação Do que o Mishkan Precisava Para ser construído Então a Torá Escreve Para a gente O seguinte Vaietze Moshe Moshe Rabeno Saiu Depois que ele Viu Que as pessoas Eram tão gentis E doaram Mais do que Precisava Para construir O São Do Mishkan Vai Aviru Korba Mahane Lemor Passaram Um barulho No acampamento Onde os Eudim Estavam E disseram O seguinte Ixveixá Homem ou Mulher Os dois Que estavam Até então Doando Please Siltoplé Aliasu Odmelachá Letrumata Mishkan Não tragam Mais nada Para a construção Do Mishkan Aí Termina o Passuk Dizendo Que o pessoal Obedeceu Mesmo que estavam Com muita vontade De trazer Eles obedeceram Vai Hale Ame Avir O povo Parou de trazer Porque já tinha Completado O necessário Tem um comentarista No Humach Chamado Os Fornos Eu vou ler Para vocês Umas dez palavras Me permitam Ele faz o seguinte Diz Os Fornos Sobre esse Passuk Masher Aben Não falou Para eles Não trazerem Mais Presentes Doações Ele falou Para eles Não fazerem Mais nenhum Trabalho Para o Mishkan Daqui Para frente Quem faz Mais nenhum Trabalho Mas ele não Falou Para eles Não tragam Mais doações Quer dizer Não começa A fazer Coisas Novas E aí A pergunta Na verdade Mas o Passuk Já terminou Falando Para a gente Que Moshe Abeno Falou Parem De trazer Vai Ralear Meavi Olha Não façam Mais trabalhos E E o povo Parou De trazer Fazer Trabalhos Novos E trazer O que Os Fornos Adiciona Para a gente Que Moshe Abeno Não falou Para eles Parem De trazer Falou Para eles Olha Parem De fazer Trabalhos Confeccionar Materiais Para o Mishkan Então Viu uma vez Que os Fornos Vem inovar Para a gente Uma coisa Muito interessante Olha que legal Tinha gente Já na fila Do Mishkan E Moshe Abeno Fez a contabilidade A gente precisa De 10 quilos De prata Por exemplo A gente já tem 10 Então Moshe Abeno O que ele fez Ele podia ter falado Daqui para frente Todo mundo para Quem está na fila Daqui para trás Pode voltar para casa Diz os Fornos Moshe Abeno Não falou isso Moshe Abeno Falou para o povo O que Olha que maravilhoso Olha Não venham mais E não entrem mais Na fila Agora Quem já está Na fila Para trazer Moshe Abeno Não recusou Mas a gente já deu Já teve O budget necessário Já vai dar superávit Moshe Abeno Achou algum Algum uso Para isso Que a Torá Nos conta Mas Atenção Moshe Abeno Não falou para as pessoas Olha Sabe o que Já acabou A necessidade E podem voltar Para casa Mas tinha gente Na fila Já estava pronto Eu sou o próximo Eu sou o número 10 Da fila Eu também quero doar É um privilégio Poder doar Para a casa De Hashem Que é o Mishkan Moshe Abeno Falou a verdade Eu tenho que ser sensível A essas pessoas Eu falo para as próximas Não virei mais Mas quem já está aqui Eu não posso recusar eles Então Moshe Abeno Achou um jeito De Kudushar De Santidade De usar aquele valor Para não ofender Aquelas pessoas Os novos Que não tragam mais Mas quem já está na fila Mesmo que ainda Não doou Eu não posso falar Para ele Meia volta Vou ver Por quê? Isso seria a falta De sensibilidade Porque ele veio Com tanto carinho Separou Ficou na fila E agora na Boca do gol Eu falo para ele Olha Acabou o jogo Não pode ser E olhem só Meus queridos Falando em sensibilidade Que é o tópico de hoje Olhem só O que a gente faz Todos os dias E está diretamente Ligado com isso A gente fala No hino nacional Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Errad Diariamente Dia e noite Literalmente Depois a gente fala Ve'ahavta Ve'ahayah E daí por diante Todos esses trechos Que a gente fala Estão na Torah Ve'ahavta Ve'ahayim Shamoah Shema Israel Tudo isso consta na Torah Porém Tem um trecho Que não está na Torah Baruch Shem Kevod Maluchutol Le'olam Va'ed E a pergunta é Por que a gente fala ele Se ele não está na Torah E por que todos os trechos A gente fala alto E Baruch Shem Kevod Maluchutol Le'olam Va'ed A gente fala Num tom Baixo Por que? Então Agumara Conta pra gente No tratado de Psahim Tudo na Torah Tem razão Tudo nos costumes Tem razão Então Agumara Conta pra gente No tratado de Psahim Na página 56A Nunav No contou com uma profecia para contar para todos os filhos dele, no caso as doze tribos, o que ia acontecer no fim dos dias até terminar a história do mundo, tudo, ia contar que o povo passou por essa dificuldade, e teve covid, e teve alegrias, e teve o momento da época de ouro do povo, ia contar a história do começo, de onde eles estavam até o fim da história do mundo, tudo, deu uma profecia para ele, ele foi contar as aventuras de Ibnest para ele, em oitenta segundos ele ia contar para as doze tribos, e de repente, Agumara conta que a Shekinah divinidade, puft, desapareceu de Jacob, a primeiro pensamento de Jacob falou, uau, será que, o que? O seguinte, Avram Avinu, meu avô, teve um filho chamado Ishmael, que era mais ou menos, e Isaac teve um filho, Esav, que era mais ou menos, do jeito que a Shekinah queria, deve ser que eu, filho deles, também tive um filho mais ou menos, então por isso que a Shekinah, a divinidade que estava comigo para revelar a história de toda a continuação do mundo até o fim da história do mundo para os meus filhos, desapareceu, porque deve ser que, quando eu chamei meus filhos para contar isso para eles, deve ser que tem pelo menos um que não é merecedor, e por conseguinte, a Shekinah, a divinidade, puft, desapareceu. Jacob ficou preocupado. Todos os filhos, quando perceberam essa preocupação de Jacob, de uma forma unânime, disseram, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, para Jacob, ou seja, Jacob, nosso pai, Shema Israel, escuta, todos nós concordamos em um só Deus, todos nós estamos na mesma sintonia que você, Jacob. Ah, Jacob falou, ufa, deve ser que a divinidade desapareceu por uma outra razão, mas eu não tenho nenhum filho que ele é mais ou menos, e para comemorar isso, o que Jacob disse, retrucando para os filhos, Baruch Shem, Kevod Maluchutol Leolam Vaed, Yahoo, sorte, abençoado é o nome de Hashem, Leolam Vaed, forever, para sempre. Agmana fica com um dilema. Um minuto, a gente fala Baruch Shem ou não fala? Porque Moshe Rabenu, quando fala a Torá, ele traz o passur de Shema Israel, que os filhos falaram para Ekov, mostrando que eles estavam todos no caminho de Hashem. E não foi por isso que a divinidade desapareceu, foi por outra razão. E a cor de felicidade, falou Baruch Shem, Kevod Maluchutol Leolam Vaed, abençoado é Hashem para sempre. Agora, isso não consta na Torá. Então, na hora de a gente colocar o hino nacional, no Sidur, o Chachamim ficaram com uma dúvida, coloca ou não coloca? Por um lado, a gente não pode colocar, porque o Moshe Rabenu não falou isso no Sefer Torá, Baruch Shem, Kevod Maluchutol Leolam Vaed. Por outro lado, a gente quer colocar, porque essa foi a troca de ideias de Yacov com os seus filhos. E um veio depois do outro. Então, nossos sábios, de uma forma magnífica, tiveram a seguinte solução. Então, fala, só que num tom mais baixo. E é por essa razão, diz o Talmud, que nós falamos Baruch Shem, Kevod Maluchutol Leolam Vaed, num tom mais baixo, diferente de todo Shemá. Porque todo Shemá consta na Torá, e Baruch Shem não consta. A gente fala mais baixo. Então, por que fala? Para ser sensível ao fato que Yacov falou. Então, olha que interessante. Todas as vezes que a gente fala o Shemá, a gente está levando em consideração a sensibilidade, como se fosse, de Akadosh Baruch Hu e de quem escreveu o Sidurim, óbvio, que foram 120 sábios que escreveram a Tfilah no Sidur, para a gente. E olhem que interessante. Falar tem que ser sensível, porque se Yacov falou, a gente não pode deixar isso fora. Mas, por outro lado, Musharabino não falou. Então, fala num tom baixo. Seja sensível a Yacov e a Musharabino. Uau! Todos os dias no Shemá, sensibilidade. Meus queridos, eu queria dar um passo adiante com vocês, já que esse é o tópico de hoje. E me veio à cabeça um pensamento que eu nunca tinha pensado. É o seguinte, uma nova definição do décimo teste de Avraham Avinu talvez. Não vi isso escrito, mas acho que talvez possa ser verdade. O seguinte, no décimo teste de Avraham Avinu, antes de a Shem pedir para Avraham Avinu sacrificar o filho dele na Kedatitzhak, o único filho que ele tinha, que ele teve com 100 anos de idade, daí por diante, a Shem fala para Avraham Avinu. Avraham Avinu, preciso falar com você. Vem mais um teste. A reação imediata de Avraham Avinu é Hineni. Estou aqui. Pode mandar, Shem. Eu estou pronto. Hineni quer dizer eu estou pronto. Mas a tradução, em hebraico, Hineni é eu estou aqui. Mas o que quer dizer estou aqui? O Rashi já fica preocupado no Humash, estou aqui. Óbvio que ele estava aqui, você já está falando com ele. Ele está aqui. Rashi tem uma explicação. Eu acho que Avraham Avinu, talvez uma outra explicação, o que quer dizer Hineni eu estou aqui. Avraham Avinu falou eu estou aqui. Pronto, pode mandar o teste. O que isso quer dizer? Eu estou aqui. O seguinte, uma das formas de quando a gente tem um desafio na vida? Um teste. Seja ele qualquer coisa que a gente precisa fazer, ou pode ser algo emocional também. Como a gente pode lidar com a situação? A pessoa pode se transformar num robô sem sentimentos. Quer ver? A Shem mandou. Eu vou fazer. A outra é a Shem mandou, mas eu ainda tenho sentimentos, eu vou considerar meus sentimentos e fazer. Olhem que interessante. Olhem que maravilhoso, meus queridos. Hagar, mãe de Ishmael, com combina de Avraham, teve um filho chamado Ishmael, óbvio, e de repente a Torá conta para a gente que ela foi para o deserto junto com o filho dela. Estava muito calor e Ishmael estava com febre. E não tinha mais água no deserto para eles beberem. Não tem máquina de água no deserto. O que aconteceu? Hagar ficou desesperada de ver seu filho sem água. Imagina, um filho, é sempre um filho, no deserto. O que ela fez? Ela não deu um abraço no filho. Está escrito que ela jogou o filho, mandou o filho embaixo de um arbusto e se distanciou do filho. Por quê? Diz a Torá. Está escrito na Torá isso. Hagar falou, eu não quero ver meu filho sofrer. Que ele sofra, mas eu não quero ver para não ter que lidar com esse sentimento. Essa é uma das formas. Eu prefiro não olhar, porque eu sei que eu não vou ser forte o suficiente para conseguir aguentar isso. Tem muitas coisas na vida que ninguém passa por dificuldades que a pessoa pode ter esse caminho. Outra forma é falar o seguinte, olha, eu vou estar junto com ele para o que der e vier. Avraham Avinu. Quando a Shem falou, Avraham, eu tenho mais um teste para você. E esse é o teste. Se você passar, jackpot. Avraham Avinu fala para a Shem, eu estou aqui. O que quer dizer eu estou aqui? I am all in. Eu estou 100% aqui. A Shem falou, é? Agora assim, por favor, você vai conseguir fazer o teste de Akedat Itzhak. Olhem só que power. Se Avraham Avinu tivesse feito o teste de Akedat Itzhak como um robô, a Shem mandou, eu vou fazer sem nenhum sentimento. O teste, ele ainda é grandioso, mas ele é muito menor. Porque ele não está indo como um pai. Ele está indo como um servo de Hashem, mas esquecendo que ele é o pai de Itzhak. Talvez a explicação de Hinen, eu estou aqui com meus sentimentos. Hinen, eu estou aqui full. 100%. Então olhem que maravilhoso. Quando Avraham Avinu fala, Hinen, eu estou aqui. Eu estou indo te obedecer a Shem, mas eu estou indo como um pai de Itzhak. Que difícil. É. Eu não esqueci que eu sou o pai dele. Eu lembro que eu sou o pai dele. Eu não joguei que nem ragar meu filho no arbusto e tchau. Não quero ver o sofrimento. Eu vou junto com meu filho como um pai, mas a sua ordem, a cada eu joguei. Ela vem antes do meu sentimento para o meu filho. Eu vou ter que trabalhar sobre isso. Mas não que eu esqueci esse sentimento. E é por isso que está escrito no Midrash que Avraham Avinu, quando foi, ele foi muito feliz. Olhem que maravilhoso, meus queridos. Avraham Avinu foi feliz. Não só que ele foi feliz, que está escrito que todo o amor que pode desistir de um pai para um filho estava encapsulado naquele momento em Avraham Itzhak. Exatamente o que a gente falou. Olhem que maravilhoso. E Nen, quer dizer, eu estou aqui. Eu estou indo full com meus sentimentos. Talvez por isso que o décimo teste foi um power. Porque se Avraham Avinu tivesse feito como um lagar, mandado o shmali embora e tchau, podia ter virado a mão, feito assim com a faca, ou mesmo olhando, mas travado os sentimentos como um robô, o teste não teria sido tão grandioso. Talvez essa explicação de Rinine, eu full estou aqui, como pai de Itzhak. Mesmo que eu sou pai de Itzhak, Hashem, eu te amo tanto que eu vou trabalhar sobre os meus sentimentos para cumprir a sua ordem no caso de matar o meu único filho Itzhak. A palavra sentimento, sensibilidade em hebraico, ela é chamada regishut, sensível. Uma pessoa ragish em hebraico é chamada uma pessoa sensível, que é o que Hashem espera da gente. Não frágil demais, mas sensível sim. Ela vem da palavra em hebraico regish, regish são sentimentos. Para ser sensível, eu preciso estar atento aos meus sentimentos. O que quer dizer isso? É o seguinte, primeiro a pessoa precisa estar ciente que ele tem sentimentos. Porque muitas vezes no mundo virtual ou no mundo físico, mas a gente acaba virando meio virtual, a gente esquece dos nossos sentimentos. sentimentos. Porque às vezes alguém que tem algum medo, ele é babaca. Às vezes alguém vem contar alguma coisa para a gente e fala, ah, não liga para isso. Quando eu falo, não liga para isso. Quando eu falo para mim mesmo ou para os outros, pode ser para mim mesmo também, o que eu estou falando? Isso não é motivo de ficar preocupado. Não precisa ficar bravo. O que eu estou falando para a pessoa? Talvez a gente tenha que trabalhar como não ficar bravo, mas se ele já está bravo, se eu já estou chateado, se eu já estou feliz, diz, ah, não precisa ficar eufórico por isso, ansioso por isso. Mas como assim? Eu já estou. O primeiro ponto para ser sensível para com os demais é ser uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável é aquela pessoa que está atenta aos seus próprios sentimentos. Mensagem de ouro. E Hashem é 100% sensível aos nossos sentimentos e aos sentimentos de todo mundo. Vou contar para vocês uma Agumara, que é um pouquinho delicada, mas se Agumara contou, é o cérebro de Hashem, a gente pode partir e aprender algo famosíssimo. Não famoso, mas é fortíssimo daqui. Não famoso, mas fortíssimo. É o seguinte, a Agumara traz um tratado de Kidushin da página 29b, são três páginas lá maravilhosas, todas as páginas do mundo são maravilhosas, que a história inteira é wonderful, mas ela pergunta para a gente com que idade a pessoa tem que casar. Óbvio que talvez hoje em dia mudou um pouquinho, mas os princípios lá continuam sendo válidos. E a Agumara fala muitas leis lá maravilhosas de respeito aos pais, coisas interessantíssimas. Vale a pena algum dia a pessoa estudar, página 29b. E de repente, tratado de Kidushin mais uma vez, de repente a Agumara pergunta o seguinte, o que vem primeiro? Se aprofundar no estudo da Torá ou casar? Então, uma opinião fala, estuda a Torá primeiro e depois casa, outra opinião fala, não, primeiro você casa, depois você estuda a Torá, tem um debate lá na Agumara. De repente, a Agumara diz o seguinte, olha, de acordo com todo mundo, vem Ief-Shar-Belo-Ishá, se o homem não consegue ficar sem casar? E sai-Ishá-Vehar-Kach-Hil-Matorá. Nesse caso específico, todos concordam que ele primeiro casa e depois estuda a Torá. Se ele está na flor dos hormônios, ele precisa casar. Então, nesse caso, não, ele casa primeiro e depois estuda a Torá. Agora, outros casos, lá tem discussão no Talmud. Então, olha que interessante, quando eu estudei a Sagumara, no ciclo do Dafiomi, já faz seis anos, me marcou algo que eu fiquei, uau! E aí apareceu hoje a oportunidade no Shur para a gente bater um papo alguns minutos sobre isso. É o seguinte, eu falei para mim mesmo. Agumara podia ter muito bem dito, olha, de acordo com a opinião que fala que a pessoa primeiro precisa estudar a Torá e depois casar, que é uma das opiniões, ele fala, olha, se você está com os hormônios a flor da pele, homem, se vira. O problema é teu. A minha opinião, do Talmud, de uma das opiniões, é primeiro estudar a Torá e depois casa. Ah, mas eu estou com meus hormônios a flor da pele. O problema é seu. Entra na receita e participa da regra de todo mundo. Só que a Torá fala para a gente, olha, se tem um caso de uma pessoa que ele está com os hormônios a flor da pele e ele precisa casar, então, ok, primeiro ele case, tem uma esposa, depois ele estuda a Torá, para acalmar as vontades dele. Então, olha que interessante, meus queridos. A Torá não falou se vira. Óbvio que tem casos que a Shem permite, outros não, mas aqui a Torá, a Shem, a Agumara falou para a gente, que a Shem falou, olha, seja sensível ao sentimento dele e naquele caso, mesmo de acordo com a opinião que fala que primeiro estuda a Torá, vai concordar que ele primeiro casa e depois estuda a Torá, porque seja sensível à necessidade daquele marido, naquele caso. Então, eu aprendi daqui dessa Agumara o seguinte, na verdade, Agumara é o cérebro de a Shem, é a cabeça de a Shem que ele apresentou para a gente, a Torá Kedoshá. Então, Agumara ensina para a gente, seja sensível. Sensível em quê? Primeiro entender que você tem uma necessidade, porque se o marido for uma pessoa que fala, olha, eu primeiro preciso casar, que eu estou com meus hormônios à flor da pele, eu primeiro preciso casar, não vou conseguir estudar a Torá, vou ficar pensando na minha esposa, então primeiro eu preciso casar. Então, eu primeiro preciso saber disso, para saber onde eu me enquadro. E aí sim, a Shem falou, para você eu abro uma brecha, mesmo que normalmente eu precisasse estudar a Torá primeiro, e depois casar, no seu caso peculiar, casa primeiro, mesmo de acordo com aquela opinião. Ou seja, eu preciso saber onde eu me enquadro, eu não preciso negar meus sentimentos, minhas vontades, para depois poder entender também que a Shem foi sensível aos meus sentimentos. A Shem, no caso, Agumara. Eu queria explicar isso um pouquinho melhor, não dá para a pessoa ser sensível, sensibilidade, sentimentos ao próximo, se a gente não vê em uma outra pessoa, ou em nós mesmos, uma pessoa só que estuda, que trabalha, que faz mitzvot, que passeia, que tudo isso é importante, mais um minuto. Dentro de tudo isso, tem um ser humano, e um ser humano, que a Shem criou, é composto por sentimentos. E ninguém está sempre feliz, ninguém está sempre triste, se tiver, tem que procurar ajuda. A pessoa tem uma oscilação. Quando a oscilação, ela é muito violenta, então a pessoa precisa procurar uma ajuda. Mas a pessoa tem uma oscilação, é normal, porque nós somos seres humanos, e é normal, às vezes, estar mais feliz, às vezes menos. Então, o primeiro ponto, para que eu possa ser sensível com os outros, é saber que existe algo chamado sentimentos na minha vida. Porque se eu negar eles, eu nunca vou conseguir dar um ok no sentimento de qualquer pessoa. E, meus queridos, acompanhem comigo. Mesmo que eu sei que eu tenho um sentimento, e eu trabalhei sobre ele, estudei, pedi ajuda, o que for, tudo é válido, se for competente. De repente, porque eu já passei por esse sentimento, e eu já passei essa barreira, eu fiz musculação, agora eu tenho os músculos para lidar com essa situação, vem alguém que me conta, olha, eu tive tal coisa. E a pessoa fala, bobeira. Um minuto. Se você passou por isso há dois, três anos atrás, agora você ficou musculoso, em vez de falar bobeira, um minuto. Uau! Exatamente o contrário. Puxa vida, eu acho que eu sei um pouquinho do que você está passando, porque eu já passei por isso. quando eu vou e falo para outra pessoa, bobeira, eu estou falando o seguinte, eu estou tirando um pedaço da minha história, que eu podia ter transformado isso em algo show, em ajudar alguém. não é bobeira. Porque se ele está falando isso, se ela está falando isso, é porque existe. Agora, quando a gente já vai com ar de apatia, não dá nem abertura para que a outra pessoa possa comunicar, às vezes com uma palavra, às vezes com gestos, às vezes com uma expressão facial, isso para a gente. Seja maravilhoso ou desagradável. Sabe que cada um de nós é diferente. Tem gente que gosta de ketchup, tem gente que gosta de mostarda, tem gente que não gosta de nenhum dos dois. Tem gente que gosta de ser mais organizado, tem gente menos organizado. Cada um é diferente. Porque eu não preciso disso, ou eu não sinto isso, ou pode ser que isso não permite com que ele ou ela possa sentir. Quando a gente vai para algum lugar, meus queridos, já que a gente está falando de sentimentos, a gente vai em uma festa, vai na sinagoga, vai no trabalho, a gente vê três pessoas, quatro pessoas, um grupo de pessoas, e a gente cumprimenta eles, já que não são duzentas, são três, quatro, cinco, a gente cumprimenta. Quando a gente dá a mão de uma forma para a pessoa um e dois, por exemplo, e a três e quatro, a gente dá a mão mais caída, ou oi, e por primeiro a gente fala, bom dia, terceiro e quarto, você fala bom dia, só porque eles são menos, sei lá, popes, ou famosos, ou, sei lá, ponta de banco menor ou quem for. O três e o quatro, que foram cumprimentados de uma forma um pouco mais simples, sem ter isso. Ah, mas é bobeira. Se você lembrar que você tem sentimentos, ele ou ela também tem direito a ter sentimentos. Nesse caso, não é bobeira, porque eu não consigo nunca validar o outro se eu não consigo validar os meus sentimentos. Quando a gente vai cumprimentar alguém, seja sensível. Se vai cumprimentar quatro pessoas, eles estão em uma rodinha, cumprimenta os quatro com o mesmo entusiasmo. Ou fala oi para todo mundo de uma vez. Quando a gente fala oi para um, para outro, o terceiro e o quarto, o primeiro, o segundo, o número que for, a gente fala de um jeito um pouquinho mais mole e a pessoa percebe. Ele se sente mal. Ah, problema dele. Não, problema meu, porque eu causei ele se sentir mal. E olhem o que significa sentimentos, meus queridos. Uma Gumara, sim, que vale a pena saber que ela existe. No tratado de Moed Katar, na página 27b, diz o Talmud para a gente o seguinte, Gumara conta que inicialmente, se a Gumara não falasse isso, eu não conseguia nem repetir, mas é parte da história do nosso povo. Inicialmente, depois de 120 anos bem vividos, com saúde e alegria, quando uma pessoa falecia, de uma família que não tinha meios econômicos, a família fazia o que, diz o Talmud? Tinha vergonha de enterrar o falecido. O que fazia? Deixava ele na sarjeta e saia correndo. Por quê? Porque cada um que era enterrado naquela época, era enterrado de uma forma nobre, chique. E aquela família não tinha dinheiro. E a vergonha era tanta, que era melhor para aquela família deixar o falecido na sarjeta, sem ser enterrado, e sair correndo, do que enterrar ele de uma forma simples. E todo mundo vê que aquela família é pobre. Pessoal, olhem até onde vai. É absurdo isso, se a Guimarã não falasse. Mas agora que a gente entende que é um sentimento, já não é mais absurdo. Até que veio o Rabban Gamliel, que era um homem muito nobre, e ele próprio falou, eu quero ser enterrado com uma mortalha, uma roupa muito, muito barata. Aí todo mundo falou, opa, se Rabban Gamliel, se ele vai ser enterrado de uma forma simples, óbvio que nós, também é coríntia, e vai todo mundo ser enterrado assim. Daí para frente ficou o costume, dentro do povo, de todo mundo ser enterrado de uma roupa muito, muito, muito simples. Antes, as pessoas que não tinham posses, deixavam o falecido na sarjeta e tinham vergonha de enterrar, porque se fizessem o enterro, todo mundo ia ver que tipo de roupa que ele está sendo enterrado, falecido, é uma vergonha. Então, ele viveu na casa da pessoa há 100 anos, para deixá-lo na sarjeta, não tem o que fazer, a vergonha é muito grande. Assim dizia o Talmud, antes de instituírem roupas muito simples. Eu fiquei pensando aqui, entre parênteses, se parte de ser, ter sentimentos, é tomar cuidado com o que a gente deixa de água na boca para as outras pessoas. Porque eu sempre penso assim, a gente não tem uma fórmula única e a gente nunca julga ninguém, a gente gosta sempre de aprender. Mas quando a gente faz uma festa muito chique, será que isso não faz com o que o outro precise fazer também? E o sentimento dele, ele precisa fazer. Ele que faça mais simples. Mas no momento que todo mundo sobe a média para oito, a pessoa que tinha a média seis e até agora era boa, ele ficou de recuperação já nas festas. Porque todas as festas tem a chiqueza, vou me inventar agora, ilustrar a média oito. Então a média seis já ficou simples, o que a média seis era normal antes, o cinco era normal, cada vez sobe. Ser sensível é lembrar que quando a gente faz uma coisa pública, isso impacta pessoas. Na nossa casa, para os nossos amigos muito próximos, muita saúde, muita brajá, sempre. Mas quando é público, vale a pena pensar nos sentimentos que a gente gera nos outros também. Já que a gente está falando de sentimentos, as pessoas têm sentimentos, na época da Gemara tinham e hoje também têm. Talvez finge que não têm, talvez não está tão ciente disso, mas tinha que estar. O famoso Rav Zilbert, que tem aquelas perguntas maravilhosas que fazem para ele de todos os tipos, ele responde assim num estalo com provas do Talmud, do Juhana Ruh, e conta que a esposa dele não se sentia bem andando na rua do lado do marido dela. Por quê? Óbvio que ela gostava muito do marido, e o marido dela também, mas ela falou uma vez o seguinte, pessoal, olhem que é ser delicado, fino. Ela falou uma vez para o marido dela o seguinte, será que você não se incomoda que a gente não ande junto do lado do outro? Perguntou por quê. Ela falou o seguinte, no nosso bairro onde a gente mora aqui em Israel, disse a esposa do Rav Zilberstein para ele, muitas pessoas são mulheres viúvas no nosso bairro, aqui na nossa rua tem muitas viúvas, e eu fico pensando quando eu vou passear com você, meu marido, e a gente anda um do lado do outro, será que uma viúva quando está passando não sente um pouco lembrança do marido? Eu não quero causar que elas voltem a lembrar o marido, a falta do marido, melhor dizendo, não só o marido, lembrar a falta do marido porque eu estou andando do seu lado. Uau! Olha, independente se anda do lado do marido ou não, para pensar nisso precisa ser muito fino, muito seis estrelas VIP, é platino, olhem que maravilhoso, eu não quero andar do lado do meu marido porque aqui na nossa rua tem muitas viúvas, e quando a gente passar pode ser que uma viúva vai começar a lembrar, olha, puxa que pena que ela pode ter um marido e ir passear, e eu não posso. Alahá pede isso? Não sei, não sei responder para vocês. Mas que maravilhoso a sensibilidade e é isso que a gente precisa ter. E alegrias também, se alguém faz uma festa, um casamento, a gente espera que é o único casamento dele. Um bar mitzvah é o único dele. Mesmo que eu tenho três bar mitzvahs para ir hoje ou essa semana, em vez de Mabruc ir embora, Mazaltov ir embora, uau, Mazaltov! É outra coisa, é ser sensível à alegria do outro. Sabe que uma das razões que não se beija as crianças dentro do Betacnes e da sinagoga é ser o Malachá. Não pode dar um beijo num filho dentro de uma sinagoga. Uma das razões, assim traz o Seferahassidim, é porque tem gente na sinagoga que não tem filhos. então quando eles veem um pai ou uma mãe beijando o filho na sinagoga, que é um lugar que tem muitos eudim juntos, isso vai causar um desconforto para aquele outro homem não casado ou mulher não casado ou casado que ainda não tiver a oportunidade de ter filhos. Então não pode beijar uma criança na sinagoga, o seu filho. Por quê? Por sensibilidade ao outro que pode estar lá. Olhem que Torá magnífica que a gente tem. Olhem que show! Eu vi uma frase de um psicólogo recente, o seguinte, ele falou o seguinte, acompanhem comigo nessa fase final do Shur. Ninguém se torna completamente humano sem sentir dor. Eu acrescentaria alegria, porque o Shur não é sobre dor, é sobre sentimento, sobre ser sensível, sensibilidade. Mas ninguém se torna completamente humano sem sentir dor, e a gente adiciona aqui, ou alegria pelo próximo. Ou por ele mesmo, por ele mesmo antes de pelo próximo. É isso mesmo. Sim, cientes da nossa dor, da nossa ansiedade, da nossa preocupação, e da nossa alegria, e da nossa euforia também. Eu adicionaria nessa frase mais uma coisa. Ninguém se torna completamente humano sem sentir a dor dele próprio e a dos outros. A alegria dele próprio e a dos outros. Talvez essa definição de Ben Adam, de ser humano, de acordo com a Torá. Hineni, disse a Vramavino, I am here. 100% com meus sentimentos. Sortudo é um filho que os pais são sensíveis a ele. Porque muito não precisa ser falado. sensibilidade passa no ar, passa numa expressão facial, passa num não rir de uma piada, se for engraçada, óbvio. Passa de roer as unhas às vezes. Alguns atos, algumas expressões deixam pistas pra gente. Mas só se eu estou em touch com meus sentimentos eu posso cheirar isso nos outros. Porque é muito difícil alguém chegar e falar eu estou com medo. É difícil. Poucas pessoas sabem e são corajosas. Mas a maioria fica no ar. Se eu sou sensível aos meus sentimentos eu estou alerta aos dos outros mesmo que eles não falem. Eu consigo perceber e eu tenho esse tato. Sortudo é o marido a esposa que é sensível um ao outro. Mesmo que não fala dá pra sentir dá pra perceber. Muitas coisas importantes na nossa vida a gente nem sabe expressar. Expressa pra mim a alegria de casar um filho. Difícil expressar. Expressa a alegria de ter feito um aniversário legal. Não sei como expressar isso. Me expressa como é gostoso o bolo de chocolate da sua mãe. Não dá pra expressar isso. Mas dá pra ver a expressão facial. Expressar verbalmente não dá. Colocar em palavras não dá. Mas ver a plenitude da pessoa alegria da pessoa isso dá pra ver. Eu preciso ter sensibilidade pra perceber isso. E a chama espera isso de cada um de nós. Eu termino com o episódio que aconteceu comigo hoje e uma história bomba em seguida. Hoje eu estava no Beta Knesset e uma vez por semana aparece um senhor em algum lugar que eu rezo e esse senhor ele talvez precisa de alguma ajuda econômica e as pessoas ajudam de uma forma bem delicada e uma pessoa muito fina mesmo. De repente justo hoje eu fui sem minha carteira na sinagoga. Eu cheguei lá eu tinha um valor muito pequeno achava que era feio dar pra ele então eu cheguei pra ele eu fiquei na dúvida falo ou não falo eu fiz o que eu não lembro que ele está aqui cheguei pra ele eu falei olha meu querido sabe todo tal dia da semana eu faço questão de te dar um abraço alguma participação aí monetária justo hoje eu não trouxe minha carteira eu dei um sorriso pra ele eu falei olha me desculpa mas eu não trouxe minha carteira eu queria pelo menos te dar um bom dia ele olhou pra mim e falou olha sabe o que eu queria te falar que às vezes o seu bom dia o bom dia das pessoas com um sorriso pra mim vale mais do que o dinheiro e eu queria te agradecer hoje por ter vindo aqui porque justo agora o seu sorriso fez o meu dia pessoal olhem a sensibilidade que a gente podia ter pra alguém quando fala com ele quando olha nos olhos dele e a história pra finalizar verdadeira e recente é a seguinte a história se passa em Yerushalayim num Betakneset uma sinagoga muitas sinagogas tem um shamash sinagogas faradí tem algo chamado shamash um ajudante um pessoal lá que cuida do sidurim da sinagoga estar arrumada esse shamash chama ele de ajudante ou regente da sinagoga de alguma forma ele cuida do sidurim faz todo aquele trabalho muito importante esse shamash ele acordava cedo antes de shaharit quando as pessoas chegavam pra shaharit de manhã na tfilah na reza o café e o chá já estava pronto ele já sabia cada um como gostava esse com duas gotas de açúcar esse com quatro esse sem nenhuma esse com adoçante cada um ele sabia como gostava e ele decorou e servia as pessoas de uma forma muito muito carinhosa só que tinha uma coisa que ninguém nunca entendia ele sempre servia meio copo de café ou chá pra cada um dos participantes da sinagoga era sempre meio copo ninguém entendia por que ele deixava repetir uma, duas, dez vezes durante a tfilah quantos copos de chá ou café você quiser mas é só meio copo por vez ninguém entendia por que mas ninguém nunca perguntou ele era tão gentil o shamash então não cabe a gente perguntar por que talvez era um pessoal bem educado um dia esse shamash ficou um pouquinho um febril ele não conseguiu vir ele falou pro filho dele vir pro Betacnesset então todo mundo chega na sinagoga de manhã e vê que era o filho do shamash e aí a euforia de todo mundo falando em sentimentos foi gigante porque falou pela primeira vez em anos a gente vai ter um copo de café inteiro ou um copo de chá inteiro e não precisar repetir algumas vezes em vez de ter meio copo meio copo meio copo servido por vez pra cada um de nós o filho começou a encher o copo de repente o pai chega lá e fala pro filho o seguinte filho esqueci de te avisar meio copo por vez e os participantes quando vem o shamash bem que a alegria terminou vai ser meio copo por vez o filho vai no canto e conversa com o pai e fala pai um minutinho você me pediu pra vir aqui servir o chá e o café eu vim você estava doente você precisou sair da cama doente pra me falar meio copo who cares que eu sirvo um copo inteiro você tem esse costume aí talvez cabalístico de servir meio copo eu respeito mas eu vim servir o copo inteiro porque que o senhor o pai teve que sair da cama doente pra me lembrar que é meio copo por vez e o pai falou eu vou te contar uma coisa que aqui ninguém sabe e as o filho falou claro o pai falou o seguinte olha tem dois senhores aqui nessa congregação nesse minhá nesse grupo de pessoas que a mão deles treme muito eles tem alguma debilitação debilidade física e essa debilidade infelizmente faz com que a mão deles treme muito muito e se eu dou um copo cheio pra cada um eu vou ter que dar pra eles também e aí vai começar a cair chá cair café eu já vi isso é muito envergonhador ou eles não vão poder tomar café e chá também é vergonha porque todo mundo toma menos eles vão perceber então qual a solução pra todo mundo ficar feliz meio copo pra cada porque no meio copo eles conseguem se virar muito bem e o copo não transborda não acontece nada eles não passam vergonha mas aí o filho falou pro pai mas pai mas nesse caso você fica meio estranho porque todo mundo fica olhando pra você porque sou meio copo e você não responde e o pai falou o seguinte prefiro eu passar um pouco de vergonha com uma boa razão do que aqueles dois senhores se sentirem mal dentro do beta crescent sem ter nenhuma razão o silêncio já diz tudo boa noite sentimentos maravilhosos que a gente possa estar em touch com nossos sentimentos e nene que a gente possa sentir os outros e quem sente os outros vive com os outros essa pessoa é a pessoa mais saudável do mundo semana de saúde maravilhosa a cada um de todos nós tudo de bom tchau 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 Legenda Adriana Zanotto